Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula do projeto Educação para a Vida. Em nossa aula de agora, nós vamos falar sobre a produção de lixo e o consumismo, tá certo? Então, como a Projeta explicou para vocês, esse projeto, né, ele traz temáticas que vocês vão utilizar ao longo da vida de vocês, tá bom? Então, é importante, como é um conteúdo para a vida, é importante que vocês comecem a conversar e a entender esses temas, esses assuntos, desde agora que vocês são pequenininhos, né? E aí, se vocês forem crescendo, continuando com esses hábitos que vocês vão construir agora, vocês vão se tornar adultos mais conscientes, né? E vão se tornar adultos com mais ações, né? Para beneficiar o nosso meio ambiente, o nosso convívio em sociedade, tá bom? Então, para a gente começar, né, a conversar sobre o tema da nossa aula, é importante a gente saber o que é lixo, né? O que é lixo para você? Já parou para pensar o que é lixo? Será que lixo é aquilo que você joga fora, né? Aquilo que você está aí na sua casa, o resto de comida, né? O que é lixo? Será que é tudo aquilo que está aí na frente da nossa casa, quando a gente coloca para o carro do lixo levar embora? Será que lixo é isso? Vamos ver? Então, lixo, na verdade, né, é qualquer coisa sem valor ou utilidade, gerado pela atividade humana que pode ser eliminado, né? Então, o dicionário, ele traz essa definição do que é lixo, ele explica lixo assim, né? Então, será que o que você joga aí fora aí, na lixeira da sua casa, será que o que você está jogando fora, ele não tem valor? Ele não tem utilidade, né? E ele pode ser eliminado de uma vez por todas? O que é que você acha? tudo que a gente joga fora aí, não tem valor? Será? Vamos ver, ó. Mas, né, quem é que define, quem é que fala, né, se uma coisa tem ou não valor? Se uma coisa tem ou não utilidade, né? Então, por exemplo, a caixa de pizza, né, que a mamãe e o papai compraram uma pizza aí e veio na caixa. Será que essa caixa, ela tem valor ou ela não tem valor? Ela tem utilidade ou ela não tem utilidade? Depois que a gente usa, né, que a gente leva a pizza na caixa. Será que essa caixa, depois que a gente usa ela, ela tem valor ou ela perde o valor? O que vocês acham? O que é lixo para você? Então, como a Pró deu o exemplo aí da caixa da pizza, né? Então, para mim, que não faço nada com essa caixa depois, né, para mim ela não tem utilidade. Mas pode ser que para outra pessoa, essa caixa tem muita utilidade, né? Então, a palavra lixo, ela não é adequada, né, para a gente utilizar quando a gente descarta as coisas, né, na nossa casa, porque pode ter coisas naquele material que a gente está jogando fora que não é útil para mim, não tem valor para mim, mas para outra pessoa, né, esse material vai ter alguma utilidade, vai ter algum valor, tá certo? Então, ó, a palavra, o termo lixo, ele não é mais correto de ser usado, né? Então, ele existe, mas ele não é mais correto para a gente utilizar. O termo correto é resíduo e rejeito, né? Como assim, Proiane, eu não vou mais falar a palavra lixo? O ideal é que não, né? Porque a gente já viu que lixo é uma coisa que não tem valor, que não tem utilidade, né? E o correto é o quê? A palavra resíduo, né? E rejeito. E eu vou explicar para vocês agora o que é cada uma dessas coisas e a diferença entre elas, tá certo? Então, ó, o que é, então, resíduo e rejeito? Já ouviram falar essas palavras, né? A gente já viu que o lixo é algo que não tem valor, que não tem utilidade, né? E a Prodeu é o exemplo da caixa de pizza, que ela pode ter uma utilidade para alguém, né? Então, por exemplo, essa garrafinha aqui, ó, do álcool em gel que a Pro tem aqui na mesa, né? Essa garrafinha, quando acabar, eu vou jogar ela lá no lixeira, né? Para mim, essa garrafinha já não tem mais utilidade. Já acabou o álcool em gel, eu não vou mais usar ela para mais nada. Mas, né, pode ser que para uma outra pessoa, essa garrafinha aqui, ela tenha utilidade, né? A pessoa pode usar essa garrafinha para colocar mais álcool em gel, ou a pessoa pode usar para fazer algum artesanato, né? Então, a gente, por exemplo, na aula das emoções, nós construímos, né? O pote da calma usando uma garrafinha, reutilizando, reciclando uma garrafinha plástica, que seria jogada aonde? No lixo, né? Mas, para nós, ela tem um valor, então eu utilizei. Então, o termo correto para essas... Quando acaba, né? Termina o uso do que tem na garrafinha, a água mineral acabou, a garrafa plástica, ela não é lixo, né? Vamos ver o que ela é, na verdade? Olha só, resíduo, né? E aí a prova vai explicar para você agora o que é resíduo e o que é rejeito, né? Então, resíduo é todo material descartável, mas que ainda pode ser reaproveitado, reutilizado, reciclado ou compostado. Então, aqui, ó, essa garrafinha plástica, ela não é lixo, né? Ela é um resíduo. Por quê? Porque eu posso reaproveitar essa garrafinha aqui, ó, para colocar mais álcool em gel, né? Eu posso reutilizar essa garrafinha aqui para colocar mais álcool em gel ou para colocar água apenas, né? Mas eu não posso beber essa água, mas é só para eu levar de um lugar para outro, né? Eu posso reciclar essa garrafinha aqui, confeccionar uma coisa nova, como a gente fez com o pote da calma. Eu posso fazer com essa garrafinha aqui um cofrinho, ou eu posso abrir aqui e fazer um guarda-canetas, né? Um porta-canetas para colocar na mesa de estudos, né? Então, eu posso dar uma nova utilidade para esse material. Então, essa garrafinha não é lixo, né? Da mesma forma como a caixa da pizza, ela não é lixo. Por quê? Porque aquele papelão, se ele estiver limpinho, eu posso reutilizar para fazer outra coisa, né? Fazer um artesanato, né? Fazer uma moldura de alguma arte que eu esteja confeccionando, né? Outro exemplo, a garrafa PET, né? Aquela que vem com o refrigerante. Eu posso reaproveitar aquela garrafa também. Então, ela não vai ser um resíduo. Ela vai ser... Ou ela não vai ser lixo. Ela vai ser um resíduo. Beleza? Então, vamos aí parar, né? De usar a palavra lixo para qualquer coisa. Vamos usar o nome chique agora, né? Que é resíduo, tá bom? Continuando. Então, a gente já aprendeu o que é lixo, né? Que não tem utilidade o lixo. Resíduo é algo que tem utilidade. E agora a gente vai ver o que é rejeito. Eta, proiane, o que é isso? Né? Rejeito. Olha só a explicação que a Prato trouxe para vocês, né? Rejeito é todo material descartado, né? Jogado lá na lixeira. Que não pode mais ser utilizado. Não sendo passível, né? A gente não pode reaproveitar ou reciclar. Como assim, Pró? Que material é esse, né? A gente viu que a garrafinha aqui eu posso reaproveitar. Eu posso dar um novo uso para ela. Um artesonato, né? Um brinquedo. Mas o rejeito são aqueles materiais que a gente joga fora. E que ninguém mais pode usar. Que a gente não pode reaproveitar. Não pode pegar, mexer mais nele. Que são o quê, ó? Fralda descartável. Papel higiênico, né? Que a gente usou lá no banheiro. Cotonetes, né? Lenço de papel. Lenço de passar no bumbum do bebê. Todos esses materiais. A gente não pode reutilizar. Ninguém vai pegar uma fralda descartável para reaproveitar, para reciclar. Por quê? Porque ali tem materiais biológicos, né? Tem coisas que estão no organismo da pessoa. E se um bebê que estava doente, né? Tiver algum material ali dele nessa fralda e outra pessoa reutilizar, a pessoa pode ficar doente também. O cotonete, o algodão que foram utilizados também não pode ser reaproveitado. Então, esses materiais. Rejeito é todo o material que a gente descarta e que não pode mais ser utilizado. Diferente do quê? Da garrafinha. Que a gente pode dar uma nova função para ela. Mas, olha só, tem algumas garrafas que elas não podem ser reaproveitadas. Nem para artesanato. Que é a garrafinha, por exemplo, da que boa, né? Da água sanitária. Ela não pode ser reaproveitada. Porque ela tem produto químico que pode, né? Em contato com a pele de algumas pessoas pode dar alergia. Tem alguns outros produtos químicos que as embalagens não podem ser reaproveitadas. E aí elas são o quê? Lixo? Não. Elas são resíduos? Não. Elas são o quê? Rejeitos. Então, o lixo do hospital é rejeito também. Porque ninguém vai pegar o lixo do hospital e vai reutilizar aquilo, né? Vai reciclar. Não pode. Tá certo? Então, tá legal aí até agora. Deu para entender bem o que é lixo, resíduo e rejeito? Aguarda um pouquinho aí que ao longo da aula a Proenda vai dar mais exemplos e você vai poder observar direitinho. Tá certo? E você vai ver na sua casa, na lixeira, o que é resíduo ou o que não é resíduo. Tá bom? Então, a gente vai fazer a leitura agora desse livro, ó. Não afunde no lixo de Nilce Bechara. Tá certo? Olha só a capa desse livro. A capa do livro já é fantástica, né? A gente já vê aí na capa que a autora, né? A autora do livro, ela utilizou materiais, né? Resíduos para dar vida à capa do livro dela. Então, a gente vê aqui o sol, ó. O sol, vocês acham que foi feito de quê? O sol foi feito de uma tampinha de garrafa, né? O barco que o menino está aí foi feito de quê? De jornal, né? O chapéu que ele usa na cabeça foi feito de tampinha de garrafa pet, né? Então, a gente vê... E aqui, ó, a nuvenzinha foi feita com um pedacinho de folha de caderno. Então, a gente vê que no próprio lixo, no próprio lixo, perdão, no próprio livro, a autora, ela já foi utilizando resíduos, né? Para mostrar para a gente, talvez, né? Que a gente pode também usar essa criatividade e reutilizar alguns materiais, né? Que podem ser reciclados. Vamos lá para a leitura? Deixa eu passar aqui. Então, não afunde no lixo. Olha só, a apresentação. Este é o Zeca. O menino lá da capa do livro é Zeca, o nome dele. Este é o Pipoca. O cachorrinho dele. Olha só. Deixa eu ampliar aqui. Pronto. O Zeca mora na Rua dos Pássaros. Ó, qual é o número da casa de Zeca? Quem consegue já ver aí o número? Número 20. Pipoca caiu de um caminhão de mudanças na Rua do Zeca. E os dois se tornaram amigos para sempre. Um dia especial. Pipoca. Você sabe que dia é hoje? A professora disse que é o dia mundial do meio ambiente. Até plantamos árvores na escola. É hora de descanso. Zeca tira uma sonequinha. E Pipoca também. Os dois sonham na Rua de Casa. A Rua de Casa se transformou num grande rio, coberto de lixo. Pipoca e Zeca nadam incansavelmente para alcançar o mundo. De repente, surge um monstro gigantesco, o Papa Lixo. E vem rapando tudo. Pedaços de pau, garrafas vazias, papéis, latas. E nossa, vai ficando cada vez maior. Vamos afundar no lixo. E o monstro vai nos comer. E aparece mais e mais lixo. De todos os lados. Até que o monstro explode. Pluf! Zeca e Pipoca acordam assustados. Puxa, que pesadelo! Pipoca, a professora disse também que o dia do meio ambiente é todo dia. E que cada um deve cuidar um pouquinho da natureza. Avante! Siga-me que vamos entrar em ação. Ação! Olha só. Zeca pega uns sacos vazios e sai com Pipoca, chamando os amigos da rua. Zeca chama o Alfredo, a Aninha, o Pinduca e a Tati. Pipoca chama o Bidu, a Pretinha e o Rex. Turma, vamos checar nossa rua. Olhem só, quanta sujeira! É lixo para todo lado. Se chover forte, pode entupir os bueiros e a rua vai virar um grande rio. Zeca, onde as pessoas podem jogar o lixo? Pergunta a Aninha. Cada um pode guardar o seu lixo e jogá-lo na lixeira de casa. Na minha casa tem uma para cada lixo. Eu e mamãe fizemos uma de cada cor, de Tati. Ah, e o lixo da casa? O lixo de casa deve ser colocado na rua só duas horas antes do lixeiro passar. Acrescenta a Pinduca. É isso mesmo, reforça a Zeca. Assim, ninguém bagunça. Os cachorros vão ouvindo e vendo as cacas que seus companheiros fazem nas ruas. Alfredo, todo equipado com saquinhos plásticos, diz a ele. Sinal verde para usar o banheiro. Eu recolho a sujeira. Zeca, com a ajuda dos meninos, recolhe o lixo comum e guarda no saco maior. Os amigos seguem pegando tudo o que encontram. Latas vazias, restos de papel, garrafas, papelão e até um pedaço de pneu largado na calçada. E Pipoca, isso afirma. Ah, também estão ajudando. Tudo o que podem recolher com a boca, trazem para os meninos colocarem no saco. E tem um para cada tipo de lixo. Pessoal, vamos fazer uma campanha na nossa rua com muitos cartazes para não atirarem lixo na rua? Que tal se liga no lixo? E se todos colocarem uma lixeira suspensa na frente de casa, o que vocês acham? Pergunta a Zeca. Apoiado, 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 grita a turma. E lembretes para recolherem a sujeirinha de seus cachorrinhos? Diz Alfredo. Apoiado, apoiado, rex, pipoca, pretinha e bidu. E acaba assim. Como será que acaba a história? A turma se despede, todos exaustos, porém felizes pelo dever cumprido. Ufa! Zeca e pipoca estão acabados. Tomam banho, jantam e catapimba. Os dois se espalham na cama e sonham com uma nova aventura. Zeca comanda um barco de papel e pipoca é seu auxiliar. O rio agora é mar, bem longe de sua rua. Eles encaram novamente o monstro Papa Lixo. Feito o desafio. Mas cadê o lixo? Não tem. A água é limpa e muito azul. Papa Lixo recua e tibum, desaparece na água. Oba! Oba! Gritam os dois. E as ondas suaves balançam o barquinho. E fim. O monstro, o Papa Lixo, foi embora. Por quê? Estava tudo bem limpinho, né? Curtiram, gente, a história de Zeca e sua turma e seu cachorrinho pipoca? Então, a gente vê na história, ainda utilizando o termo lixo, porque é um termo que foi recentemente sugerido que fosse trocado pelo termo resíduo e rejeito. Tá certo? Então, vocês viram que lá na história de Zeca e pipoca, eles foram convocando todo mundo a fazer, a participar da coleta de lixo. Tem até uma coleguinha de Zeca que mostra aqui na casa dela, para cada lixo que é produzido na casa, eles têm uma lixeira específica para cada um deles. Então, a gente viu uma lixeira vermelha, outra verde, uma azul. Você já viu essas lixeiras coloridas em algum lugar? Já passou por alguma delas? Já teve curiosidade? Pois é, né? Então, a gente viu que a coleguinha de Zeca, ela separa o lixo de casa em recipientes diferentes. E você sabe como você pode fazer isso aí na sua casa? Então, aqui na minha fotinho, eu estou com uma sacola com vários itens ali de plástico. Então, por quê? Porque eu coloquei, separei todos eles de acordo com a sua característica. E a coleta seletiva nada mais é que isso, é você juntar, agrupar cada tipo de resíduo adequado e aí colocar cada um deles em um recipiente, tá bom? Então, o nome disso é coleta seletiva. E aí a gente traz esse conteúdo para vocês, para vocês aprenderem a separar esse resíduo. E quando vocês forem aí na escola, né? Tem escolas que têm essas lixeiras diferenciadas, né? Ou se você for em algum outro ambiente que tenha essas lixeiras, para você não acabar jogando resíduo num lugar diferente, né? Então, a gente vai conversar sobre isso agora. Olha só. A PRO vai apresentar para vocês essas três lixeiras. Uma cinza, uma verde e uma marrom. Existem outras cores, mas essas são para a gente separar, né? A princípio, a gente separar. Vocês podem fazer assim na casa de vocês, né? Se você não tiver aí colorida, né? Não precisa também, mas você pode procurar com a mamãe aí um baldinho para cada três baldinhos e aí vocês lembrarem, né? Colocar uma etiqueta ou se puder, né? Pintar ou comprar pintado. Ou usar a criatividade aí só para vocês saberem e identificar o que vai em cada um deles, tá bom? Então, nessas cinzas aqui vão os rejeitos. Quem lembra o que são os rejeitos, né? São aqueles materiais, né? Que não podem ser reciclados. Então, o lixo do banheiro, né? Se tiver alguém dodô em casos curativos, né? Todos esses vão nessa lixeira, porque eles não podem ser reciclados. Na lixeira verde vão os resíduos, né? Com aqueles materiais que podem ser reciclados, né? Por exemplo, a garrafa, né? A embalagem do leite, o saco do leite, né? A caixa do leite condensado, a caixa de... Deixa eu ver uma caixa de papel que você tem aí. O rolo do papel higiênico pode ir nesse aí, né? Não pode, é o papel que você utilizou no banheiro. Mas o rolinho você pode descartar nessa daí, tá certo? E a lixeira marrom é onde a gente vai colocar os resíduos orgânicos. Eita, a Proiane, a senhora não tinha falado que era resíduo orgânico ainda. Pois é. O resíduo orgânico é aquele resíduo que são restos de comida, né? Mas não é qualquer resto de comida, não. Nesse aqui, você vai descartar as cascas, as verduras, das frutas, os talos. Tá bom? Nesse daí. Por quê, né? O resto, o arroz, se tem carne, esse daqui, você não pode colocar aqui, né? Porque você pode fazer com esses resíduos orgânicos a compostagem. E pra fazer a compostagem, você não pode ter resíduo com carne dentro, com carne misturada. Tem que ser só a casca, né? As cascas da fruta, da verdura, casca de ovo, pó de café, né? Sem açúcar. Então, você pode descartar nesse. Aí você pode fazer ali a sua compostagem, né? Pra colocar na plantinha e ela cresce bem forte e saudável, tá bom? Então, essas são as três lixeiras básicas que você pode estar aí separando o seu lixo, né? Os seus resíduos da sua casa. Um, que é pro material que não pode ser mais reciclado, aquele saco engordurado, né? Que a gente não consegue tirar gordura, a gente não consegue lavar. A gente joga na lixeira cinza, né? O recipiente da água sanitária, daqueles produtos químicos, também a gente joga nesse, porque não podem ser reciclados. Na verde, vai tudo aquilo que pode ser reciclado. Os plásticos, o papel, que pode ser reaproveitado. Lata de alumínio, né? E na marrom vão os restos, né? As sobras, as cascas, as frutas, verduras, legumes, cascas de ovo, tudo mais, tá bom? Continuando. Aí a Pró trouxe aqui um exemplo mais objetivo pra vocês observarem. Então, nessa cesta aqui, na primeira cestinha, ó, essa aqui do cantinho, são os orgânicos. Lembra que a Pró falou? Então, aqui tem o tomate, a sobra do pepino, da casca da banana, o que sobrou, né, da cenoura, da maçã, a casca do ovo. Tá vendo? Tudo isso aqui vem aqui. Percebam que não tem o restinho de comida ali, de carne, né? O osso da galinha não vem aqui, tá bom? Porque esse material aqui a gente pode usar pra fazer o fertilizante natural pra plantinha. Nessa aqui do meio, ó, são os recicláveis. Lembra? Esse aqui vai ser o verde, tá certo? Esse aqui orgânico é o marrom e essa latinha aqui é aquele verde que a Pró tinha falado pra vocês. Então, nesse aqui de reciclável, vai a garrafinha de água mineral, de refrigerante, a garrafa de refrigerante, aquela de vidro, a lata do milho verde, né? O jornal, a revista, o prego, as embalagens em geral vão nessas aqui, tá bom? E o rejeito, que a gente não recicla, vai o resto do chiclete, né? Vai fotografia, se você rasgou, nem fiz, estragou, joga nesse aí, porque não tem como reciclar. Vai a fralda do bebê que tá suja, o lenço do papel, adesivo, a gente não... Mesma atenção, se estão concentrados aí. Quero só ver, hein? Vamos lá, ó, o que é o lixo orgânico e o que é o lixo reciclável, né? Porque são os que a gente vai reaproveitar. O que a gente não recicla, ó, só basta você saber que não pode reutilizar aí. Então, a casca do ovo, a gente recicla ou é um lixo orgânico? É um lixo orgânico, né? A gente não vai reciclar, mas a gente vai fazer uma compostagem. Você pode fazer uma farofinha do ovo e colocar na plantinha aí, que ela cresce, ó. Ela ama isso. O alface é um lixo orgânico, né? Um resíduo orgânico ou reciclável. A gente não recicla alface, né? Não dá pra reciclar. Essa garrafinha aqui, gente, ó. Essa garrafinha, né? Que a gente pode botar um óleo pra passar no rosto, né? E aí, de vidro, ela é orgânica, né? A gente pode fazer a compostagem e colocar ela na plantinha. Será que a plantinha gosta de vidro? Não, né? Porque ele, ó, pode ser reciclado. A embalagem, né, do biscoito aí que você merenda, será que ele pode ser reciclado? Será? Pode, ó. Não é um lixo orgânico. Não é material orgânico. A embalagem aqui de papel, ó. Lembra que a Pró falou da pizza? É parecida com essa, né? Ele é um material orgânico ou reciclável? Reciclável. Essa embalagem aqui, ó, de iogurte, será que é reciclável ou orgânica? Reciclável. Essa embalagem aqui da sardinha, do atum, será que é orgânico ou reciclável? Reciclável também. Aqui, né, tem o hambúrguer, né? O restinho de hambúrguer. Aqui não tem a opção, né? Que a Pró falou com vocês. A gente vai descartar aqui, lembrando que se você for fazer aí a compostagem para a sua plantinha, não coloque carne, tá bom? Só coloque verduras, coisas que não foram cozidas, que não foram ainda levadas ao fogo. Então, vou colocar aqui no orgânico, mas aí vocês se livram depois, tá bom? A maçã é orgânica ou reciclável? Orgânica. A casca da laranja? Também orgânica. O papel amassado? Reciclado, né? Reciclável. E a casca de banana? Orgânica. Vamos conferir? Acertamos tudo, né? Show de bola. Então, na sua casa, você pode aí conversar com seus familiares sobre o descarte dos materiais da sua casa, convida sua mamãe, seu papai, seus familiares para separar o lixo, né? Então, os materiais, aquilo que pode ser reciclável, daquilo que não pode e daquilo que as cascas e verduras vocês podem separar, não misturem com o lixo normal, porque vocês podem fazer a compostagem para vocês, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e que vocês levem esse conhecimento, espalhem esse conhecimento, né? Acerca da colega seletiva, para que mais pessoas saibam, né? Como separar os resíduos, né? Os materiais de sua casa, para que as pessoas não misturem os materiais, porque vai dar muito trabalho, né? Para aquelas pessoas que estão aí coletando, né? Passando em nossas ruas, coletando o que pode ser reciclado, tá certo? Então, vamos contribuir para o meio ambiente, ter uma consciência coletiva bacana e cooperar para o bem comum, tá certo, gente? Então, nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.